E no triálogo dessa semana um assunto que infelizmente o Espírito Santo é um recordista nacional Assassinato de mulheres E a gente para conversar sobre esse assunto temos a Penha Frass Ela que é representante do Comitê de Defesa dos Direitos da Mulher Temos também Andressa Brandizi Ela que é secretária nacional do PSL Mulher Segunda-feira, 11 horas da noite, eu te espero aqui na Imagem TV